Vou narrar uma história O Brasil é uma grande perda Uma das maiores riquezas que o Brasil ganhou O Brasil é uma grande perda Uma das maiores riquezas que o Brasil ganhou Pra quem ainda não conhece a história do rei do Baião Ele nasceu no Pernambuco, na cidade de Micho No dia 13 de dezembro de 1902 Sua mãe, dona Santana, vivia sempre a trabalhar Vendendo corda na feira pra em casa nada faltar O seu pai, Genuário, era um bom soponeiro Mas também fazia ofício de instrumento afirador Uma sã por noito baixos ao seu filho presenteou Foi a partir daí que pela busca se apegou E seus primeiros acordos foi seu pai que ensinou Com poucos conhecimentos ao Rio de Janeiro chegou Em meio às dificuldades, mas isso não lhe abalou Aprimorou seus conhecimentos O que aprendeu no instrumento E para o mundo mostrou E até hoje escutando E barulhos cantos tocando O forró que ele deixou Mas eu digo infelizmente A vida não dura para sempre Mas sua história ficou Mas sua história ficou Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar A ponta pra cima E pra baixo é contramão Quero ver todos batendo Na palma da mão Abre a porteira Barreto A melhor festa do peão Tem peão Tem montaria Tem mulher E tem viola A melhor festa do peão É no país Do rei da bola Não nasci pra ser doutor Nem tão pouco advogado Mas na festa de Barreto Eu sou peão Apaixonado Mas na festa de Barreto Eu sou peão Apaixonado A ponta pra cima E pra baixo É contramão Quero ver todos batendo Na palma da mão Abre a porteira Barreto A melhor festa do peão Abre a porteira Barreto A melhor festa do peão Tem peão Tem montaria Tem mulher E tem viola A melhor festa do peão É no país Do rei da bola Não nasci pra ser doutor Nem tão pouco advogado Mas na festa de Barreto Eu sou peão Apaixonado Não nasci pra ser doutor Nem tão pouco advogado Mas na festa de Barreto Eu sou peão Apaixonado Mas na festa de Barreto Eu sou peão Apaixonado A ponta pra cima E pra baixo É contramão Quero ver todos batendo Na palma da mão Abre a porteira Barreto A melhor festa do peão Abre a porteira Barreto A melhor festa do peão Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar A filha do meu patrão É uma garota mimada Sua diversão É fazer peão sofrer Ela é dona de uma grande beleza Desperta na natureza O quanto bonita ela é Ela lançou um grande desafio Será capaz de um homem concretizar Ela me disse que só entrega o seu coração Pra aquele que for vitorioso Que só serve pra ser seu namorado Aquele que pega na unha o famoso boi mascarado Ela é dona de uma grande beleza Que só entrega o seu coração Pra aquele que for vitorioso Que só serve pra ser seu namorado Aquele que pega na unha o famoso boi mascarado Por causa dela e esse boi mascarado Pois existe muitas mães chorando Pois existe também muitos finados Que foram derrotados pelo boi mascarado E aqueles que não morreram Nas garras do boi mascarado Hoje vivem uma cadeira de rodas Um especial apaixonado E aqueles que não morreram Nas garras do boi mascarado Nas garras do boi mascarado Hoje eu vi a filha do patrão Passeando Deu um boi caído na faixa Ou mais um peão do chão Fabiano 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 dos teclados É só vaquejada de luxo É só vaquejada de luxo O meu patrão O meu patrão me disse O que é o fogo no escuro O que é o fogo no escuro Porque o bicho é violento Porque o bicho é violento E faz qualquer um correr Pensei comigo mesmo Só Deus é meu seguro É o mesmo que acertar um tiro no alvo no escuro Mas quem está com Deus Sempre está seguro Não importa se o alazão É mestiço ou sangue puro O que importa é que Deus Ele é o meu seguro No pecado pareia vai ser uma brigada Nada não vai valer porrada Mas a espora vai cantar Pega pega no pescoço Vai ser um jogo de barra Porque o bicho é violento E faz qualquer um correr No pecado pareia vai ser uma brigada Nada não vai valer porrada Mas a espora vai cantar Pega pega no pescoço Vai ser um jogo de barra Porque o bicho é violento E faz qualquer um correr Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-9-1008-7341 É pra dançar Quando eu não tinha nada Sofri muito andando a pé Eu não pegava carona Nem muito menos mulher Eu chegava na balada Mulherada já dizia Vem chegando o caipira Credo em cruz Ave Maria Mas minha vida mudou Eu ganhei na loteria Agora eu tô pegando Até quem não me queria Eu dou um beijo Na morena E uns amassos Na loirinha Hoje a vida do caipira Está muito diferente Onde chego Me destaco No meio de tanta gente Caminhonete traçada E o chapéu de aba Largo Eu tô bonito Eu tô parceiro Me divirto A noite inteira No meio Da mulherada Mas minha vida mudou Eu ganhei na loteria Agora eu tô pegando Até quem não me queria Eu dou um beijo Na morena E uns amassos Na loirinha Mas minha vida mudou Eu ganhei na loteria Agora eu tô pegando Até quem não me queria Eu dou um beijo Na morena E uns amassos Na loirinha Hoje a vida do caipira Está muito diferente Onde chego Me destaco No meio de tanta gente Caminhonete traçada E o chapéu de aba Largo Eu tô bonito Eu tô parceiro Me divirto Me divirto A noite inteira No meio Da mulherada Mas minha vida mudou Eu ganhei na loteria Agora eu tô pegando Até quem não me queria Eu dou um beijo Na morena E uns amassos Na loirinha Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11 999665629 Ou 11 910087341 É pra dançar Olha só pra aquele cara Um cabó desajeitado De óculos escuro Cabelo amarrado Brinco na orelha No cavalo malhado Brinco na orelha No cavalo malhado E não é que tem Muita gente por aí Que se acha bonito Bonito ser feio Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro E não é que tem Muita gente por aí Que se acha bonito Bonito ser feio Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro 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 E olha só pra aquele cara Um cabó desajeitado De óculos escuro Cabelo amarrado Brinco na orelha No cavalo malhado Brinco na orelha No cavalo malhado E não é que tem Muita gente por aí Que se acha bonito Bonito ser feio Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro E não é que tem Muita gente por aí Que se acha bonito Bonito ser feio Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro Gente desse jeito Nunca viu cabeleireiro E olha só pra aquela mina de Bob Vitor Que gastou um batom de uma vez só na boca Se acha bonita, que coisa mais louca Se acha bonita, que coisa mais louca Que não é que tem muita gente por aí Que se acha bonito, bonito ser feio Gente desse jeito nunca viu cabeleireiro Gente desse jeito nunca viu cabeleireiro Gente desse jeito nunca viu cabeleireiro Fabiano, Fabiano dos Teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11 999-66-5629 Ou 11 91008-7341 É pra dançar No meu corpo já contei cheiro do gado Do roçado, avelã e a catinga Me levanto cedo pra tirar leite do gado Bicho brabo eu jogo laço e pulo em cima No meu corpo já contei cheiro do gado Do roçado, avelã e a catinga Me levanto cedo pra tirar leite do gado Bicho brabo eu jogo laço e pulo em cima Mas é só terra que a voa E a poeira subindo Meu cavalo vai puxando e a galera aplaudindo Mas é só terra que a voa E a poeira subindo Meu cavalo vai puxando e a galera aplaudindo Os barrigos de gritando Aperta bem a papai se ela bater o pé no balde E o nosso leite vai Os barrigos de gritando Aperta bem a papai se ela bater o pé no balde E o nosso leite vai E o, e o, aperta bem a papai 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 se ela bater o pé no balde E o nosso leite vai E é assim que o vaqueiro a boiando vai Vem semana, cai o mês Dezembro passa e o ano fica pra trás E o, e o, e o, aperta bem a papai E o, e o, e o, aperta bem a papai E o, e o, e o, aperta bem a papai E o, e o, e o, aperta bem a papai Se ela bater o pé no balde E o nosso leite vai E é assim que o vaqueiro a boiando vai Vem semana, cai o mês Dezembro passa e o ano fica pra trás E o vaqueiro a boiando vai Fabiano Fabiano dos teclados É, só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-9-1008-7341 É pra dançar Para de chorar Vamos orar Para um pouco e pensa Um só minuto Faço toda a diferença Pois na hora certa O meu Senhor Vai marcar presença Pois na hora certa O meu Senhor Vai marcar presença Breve ele vai mandar Uma chuva de bênçãos Vai matar e arrastar Pra zona do mar O vírus e a doença Breve ele vai mandar Uma chuva de bênçãos Vai matar e arrastar Pra zona do mar O vírus e a doença Ele não tem secretário Patrão nem porta-voz Na hora certa O meu Senhor Vai salvar a todos nós Vamos todos ter fé E pedir para Deus Pra ajudar a todos nós Música Ele não tem secretário Patrão nem porta-voz Na hora certa O meu Senhor Vai salvar a todos nós Vamos todos ter fé E pedir para Deus Pra ajudar a todos nós Breve ele vai mandar Uma chuva de bênçãos Vai matar e arrastar Pra zona do mar O vírus e a doença Breve ele vai mandar Uma chuva de bênçãos Vai matar e arrastar Pra zona do mar O vírus e a doença Ele não tem secretário Patrão nem porta-voz Na hora certa O meu Senhor Vai salvar a todos nós Vamos todos ter fé E pedir para Deus Pra ajudar a todos nós Música Vamos todos ter fé E pedir para Deus Pra ajudar a todos nós Música 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 Vou contar uma história Música Música Valente Valente como uma fera Com uma arma na mão Com uma arma na mão Música 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 Fabiano 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 dos Teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11 9996656262629 Ou 11 910087341 É pra dançar Música 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 Hoje tem bailão, arrasta pé Tem pouco homem, vai sombrar mulher Hoje tem bailão, a noite inteira Pra mulher casada e pra mulher solteira O boi tá no frente, o cavalo tá amarrado A viola tá no peito, o meu verso tá formado Quando eu chego no bailão, eu sou dono do pedaço Puxo logo uma morena bem pro meio dos meus braços Hoje tem bailão, arrasta pé Tem pouco homem, vai sombrar mulher Hoje tem bailão, a noite inteira Pra mulher casada e pra mulher solteira Alô moçada, hoje tem arrasta pé Hoje a casa tá cheia, tá lotado de mulher Quando tem bailão, a gente gosta Vou dançar a noite inteira Até gastar a sola da bota E hoje tem bailão, arrasta pé Tem pouco homem, vai sombrar mulher E hoje tem bailão, arrasta pé Tem pouco homem, vai sombrar mulher E hoje tem bailão, a noite inteira Pra mulher casada e pra mulher solteira E hoje tem bailão, arrasta pé E hoje tem bailão, arrasta pé Tem pouco homem, vai sombrar mulher Hoje tem bailão, a noite inteira Pra mulher casada e pra mulher solteira Alô moçada, hoje tem arrasta pé Alô moçada, hoje tem arrasta pé Hoje a casa tá cheia, tá lotada de mulher Quando tem bailão, a gente gosta Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar a noite inteira Até gastar a sola da bota E hoje tem bailão, arrasta pé Tem pouco homem, vai sombrar mulher Hoje tem bailão, a noite inteira Pra mulher casada e pra mulher solteira Fabiano, Fabiano dos teclados É, só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar Eu vou contar uma história De um rico fazendeiro Que tinha carro, tinha casa E uma fortuna em dinheiro Mas o destino é cruel O destino é traiçoeiro O grande amor da sua vida Se casou com o pião vaqueiro Ele era apaixonado Seu amor era de infância Mas a mulher que ele amava Lhe deixou só esperança A mulher que ele amava Se casou com o pião vaqueiro De tanto desgosto Abandono e solidão Começou a frequentar Os bares da região Bebendo de dia e noite Pra afogar sua paixão Ele não se conformava Porque não a conquistou Dinheiro não lhe faltava Pra comprar o que queria Mas o amor da sua querida Ele não conseguia Vivendo a cada dia Em estado de desgosto Foi para sua fazenda Decidido e disposto A pular dentro do poço Com a pedra do pescoço Só que ele não sabia Que no poço ali vivia Um peixe gigante Que aquela corda mordia Era mandado por Deus Pra salvar a sua vida Não demorou muito Para achar o fazendeiro Que estava dentro do poço Precisando de socorro Mais um livramento divino Que aconteceu em sua vida Essa foi a história Do rico fazendeiro Que tinha tudo em sua vida E também muito dinheiro Mas ele não conseguiu Ganhar a mulher do vaqueiro Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar Dia, noite, noite, dia Esperando ela voltar Na mesa do bar Querendo se acabar Dia, noite, noite, dia 24 horas no mar Morrendo de saudade Esperando ela voltar Dói demais Amar e não ser correspondido Ligar e não ser atendido Investir em um amor bandido Dói demais Amar e não ser correspondido Ligar e não ser atendido Investir em um amor bandido Mudem de vida Parem de chorar Um novo amor Você irá encontrar O seu ex não lhe quer Já tem outro alguém E você também Deve encontrar Mudem de vida Parem de chorar Chorar por alguém Que não quer lhe amar É só tristeza Com toda certeza Pode acreditar Não vale a pena Não vale a pena Parir de chorar Não vale a pena Parir de chorar Mudem de vida Vai amar Alguém que queira ser feliz Saia dessa solidão Não vale a pena Ficar a chorar Não vale a pena Ficar a chorar Por quem não lhe quer Não vale a pena Parir de chorar Não vale a pena Parir de chorar Mudem de vida Vai amar alguém Que queira ser feliz Saia dessa solidão Não vale a pena Ficar a chorar Não vale a pena Ficar a chorar Por quem não lhe quer Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show Ou 11-999-66-5629 Ou 11-9-1008-7341 É pra dançar Ao ver seu olhar Meu mundo parou A voz não saiu A voz não saiu Não dei conta de mim E o meu coração Se apaixonou Linda como a luz da lua Reluz como o brilho do sol Tem o encanto das estrelas E a essência E a essência E uma flor Como estrela cadente Invadiu o espaço do meu coração Linda morena A musa da minha canção Queria estar do seu lado Segurando nas suas mãos Sentindo o calor dos seus braços Ouvindo o compasso do seu coração Linda como a luz da lua Reluz como o brilho do sol Tem o encanto das estrelas Tem o encanto das estrelas E a essência De uma flor Como estrela cadente Invadiu o espaço do meu coração Linda morena A musa da minha canção Queria estar do seu lado Segurando nas suas mãos Sentindo o calor dos seus braços Ouvindo o compasso do seu coração Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar Amigo locutor Me diga por favor O que foi que aconteceu Amigo locutor Me diga por favor Porque você trocou Os pedidos meus Eu disse amigo locutor Por favor me diga Se a bebida resolveu Amigo locutor Por favor me diga Qual foi a bebida Que você bebeu Amigo locutor Por favor me diga Se a bebida resolveu Amigo locutor Por favor me diga Qual foi a bebida Qual foi a bebida Que você bebeu Qual foi a bebida E o apaixonado Que eu bebeu Bora baby Mas eu apaixonado Que eu Largada Que eu E você também bebeu Bora baby Mas eu Amigo locutor Por favor me diga Se a bebida resolveu Amigo locutor Por favor me diga Qual foi a bebida Que você bebeu Amigo locutor Amigo locutor Me diga por favor O que foi que aconteceu Amigo locutor Me diga por favor Por que você trocou Os pedidos meus Eu disse amigo locutor Por favor me diga Se a bebida resolveu Amigo locutor Por favor me diga Qual foi a bebida Que você bebeu O apaixonado Que eu Largada Que eu E você também bebeu Bora baby Mas eu O apaixonado Que eu Largada Que eu E você também bebeu Bora baby Mas eu Fabiano Fabiano dos teclados É Sua vaquejada de luxo Contatos para show 11 999-66-5629 Ou 11 9 1 0 0 8 7 3 4 1 É pra dançar Agora caiu minha ficha Descobri seu amor já tem nome Amor de cartão é real E quando se acaba o dinheiro E quando se acaba o dinheiro Na conta termina o amor Você pensa que é uma granfina Querendo ter vida de princesa Só usa roupas de marca Perfume francês parando no ar Agora caiu minha ficha Agora caiu minha ficha Descobri seu amor já tem nome Amor de cartão é real E quando se acaba o dinheiro Na conta termina o amor De segunda a segunda lá em casa Você é visita Só anda nas lojas e supermercados Comprando com o meu cartão Vive falando aos seus amigos Que eu não mereço a sua atenção Agora caiu minha ficha Descobri seu amor já tem nome Amor de cartão é real E quando se acaba o dinheiro Na conta termina o amor Dentro da lei do amor Eu serei mais um condenado Preciso encontrar outra pessoa Que me traga o sorriso que você negou Dentro da lei do amor Eu serei mais um condenado Preciso encontrar outra pessoa Que me traga a felicidade que você negou Dentro da lei do amor Eu serei mais um condenado Preciso encontrar outra pessoa Que me traga a felicidade que você negou Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-665-629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar Domestika Que vive a vida a trabalhar Vocês que muito cedo vivem a se levantar Deixa sua casa, seu lar E seus filhos a chorar E vem correndo pros nossos cuidar E vem correndo zelar do nosso lar Enquanto seus filhos ficam te esperar Não vem da hora de você chegar Pra dar um beijo e um forte abraço E pra casa poder descansar Domestika Que vive a vida a cuidar Dos nossos filhos e do nosso lar Vocês merecem um salário regular Vocês merecem muito melhor ganhar Domestika Vocês são lavadeira, passadeira, cozinheira, segurança e babá São multiuso de uma casa de um lar Vocês merecem muito melhor ganhar Vocês são lavadeira, passadeira, cozinheira, segurança e babá São multiuso de uma casa de um lar Vocês merecem muito melhor ganhar Domestika Que vive a vida a cuidar Dos nossos filhos e do nosso lar Vocês merecem um salário regular Vocês merecem muito melhor ganhar Domestika Que vive a vida a cuidar Dos nossos filhos e do nosso lar Vocês merecem um salário regular Vocês merecem muito melhor ganhar Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-91008-7341 É pra dançar E agora mais um ao vivo Com Fabiano da Cordeão e seus teclados O poço está secando e a água está acabando O povo está deixando de acreditar O povo está deixando de acreditar Pense no Brasil sem natureza O que seria da nossa sociedade? E pense no Brasil sem natureza E pense no Brasil sem natureza O que seria da nossa sociedade? Pobre a sucuri no meio da estrada Jacaré andando no metrô Jacaré andando no metrô Pobre a sucuri no meio da estrada Jacaré andando no metrô Onça bebendo café com leite Na padaria do seu José Gente correndo no meio da rua Gente correndo no meio da rua Fugindo de rato e de tatu Gente correndo no meio da rua Correndo de rato e de tatu Pare de jogar lixo nas ruas Pare de caçar só por caçar Tudo tem que ter um equilíbrio Para o futuro preservar Tudo tem que ter um equilíbrio Tudo tem que ter um equilíbrio Para o futuro preservar Mas escola tá faltando educação Aluno não respeita professor Essa nova geração de hoje O que vai ser do nosso amanhã? Essa nova geração de hoje O que vai ser do nosso amanhã? Não adianta a culpa somente o aluno Não adianta a culpa somente o aluno Porque a educação vem de casa Me diga com quem anda que eu lhe mostrei quem é Pau que nasce torto ou morre torto Filho de peixe com certeza peixe é Quem acha que estou errado Tudo bem respeito sua opinião Mas na verdade o que falta na sociedade É mais humanização Mas na verdade o que falta na sociedade É mais humanização É Fabiano da cordeira Seus teclados ouvimos E bora preservar a natureza Mais consciência E não adianta a culpa somente o aluno Não adianta a culpa somente o aluno Porque a educação vem de casa Me diga com quem anda que eu lhe mostrei quem é Não adianta a culpa somente o aluno Não adianta a culpa somente o aluno Não adianta a culpa somente o aluno Porque a educação vem de casa Me diga com quem anda que eu lhe mostrei quem é Pau que nasce torto ou morre torto Filho de peixe com certeza peixe é Quem acha que estou errado Tudo bem respeito sua opinião Mas na verdade o que falta na sociedade É mais humanização Mas na verdade o que falta na sociedade É mais humanização Ao vivo o Fabiano da cordeira Seus teclados Obrigado Brasil E a todos os nossos divulgadores do nosso Brasil Forte abraço do Fabiano da cordeira Radialistas, TV, Rádio Emissora Todo mundo aí que dá aquela força E também pra nossa cultura brasileira Aquele abraço do Fabiano da cordeira Seus teclados Ao vivo Fabiano, Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-9-1008-7341 É pra dançar Ela me mandou embora Pensou que eu ia chorar Dessa vez ela perdeu Eu não vou nem apelar Hoje a geripoca Pia e o pau Caio a folha Caiu a bicha Tô no meio da balada Eu só vou voltar pra casa Quando acabar a bebida Caiu a bicha Tô no meio da balada Eu só vou voltar pra casa Quando acabar a bebida Chora Viola Chora Sampona Eu arrasto o pé Pra que que eu vou voltar Se aqui já tem mulher Chora Viola Chora Sampona Festa Sai puta boa Eu não vim aqui A toa Eu vou mesmo aproveitar Hoje a geripoca Pia e o pau Caio a folha Eu saí de casa E a culpa é da patroa Hoje a geripoca Pia e o pau Caio a folha Eu saí de casa Saí a culpa é da patroa Caiu a bicha Tô no meio da balada Eu só vou voltar pra casa Quando acabar a bebida Caiu a bicha Tô no meio da balada Eu só vou voltar pra casa Quando acabar a bebida Chora Viola Chora Sampona Eu arrasto o pé Pra que que eu vou voltar Se aqui já tem mulher Chora Viola Chora Sampona Festa Sai puta boa Eu não vim aqui A toa Eu vou mesmo aproveitar Chora Viola Chora Sampona Festa Sai puta boa Eu não vim aqui A toa Eu vou mesmo aproveitar Fabiano 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 dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-9-1008-7341 É pra dançar Ela faz de tudo me machuca e me maltrata Mas por causa dela eu não morro na cachaça O sono não deixa eu tomar a minha cachaça O sono não deixa eu tomar a minha cachaça Quando eu chego na mesa que abro uma cerveja Já me bate uma tristeza Já me bate uma tristeza Chorando de tristeza Me bate um abandono E já no primeiro copo eu logo pego no sono Só me acordo no outro dia com o dono do bar chamando Acorda pingaiado Acorda pingaiado Acorda pingaiado Aqui não é hotel para dormir pingaiado Quando chega de manhã A cerveja está choca Aí ninguém suporta O dono do bar joga fora Vamos todos embora E ele vai e fecha a porta Vamos todos embora E ele vai e fecha as portas Ela faz de tudo Me machuca e me maltrata Mas por causa dela eu não morro na cachaça O sono não deixa eu tomar a minha cachaça O sono não deixa eu tomar a minha cachaça Quando eu chego na mesa Que abro uma cerveja Já me bate uma tristeza Já me bate uma tristeza Chorando de tristeza Me bate um abandono E já no primeiro copo eu logo pego no sono Só me acordo no outro dia com o dono do bar chamando Acorda pingaiado Acorda pingaiado Aqui não é hotel para dormir pingaiado Quando chega de manhã A cerveja está choca Aí ninguém suporta O dono do bar joga fora Vamos todos embora E ele vai e fecha a porta Vamos todos embora E ele vai e fecha as portas Fabiano Fabiano dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11-999-66-5629 Ou 11-9-1008-7341 É pra dançar E dizem como É pra quem sabe amar Mas o amor Só nos vai chorar Como eu queria Encontrar alguém Pra me amar Como ninguém Estou à procura De um grande amor E não me importo E onde for Só quero Só quero teu nome Só quero teu nome E telefone Seu endereço Pra te encontrar E dizem que o amor É pra quem sabe É pra quem sabe amar É pra quem sabe amar Mas o amor Só nos vai chorar Como eu queria Encontrar alguém Pra me amar Como ninguém Como ninguém Estou à procura De um grande amor E não me importo De onde for Só quero teu nome E telefone Seu endereço Pra te encontrar Pra te encontrar Quem está meu filho E sabe de alguém Não perca tempo Denuncie este alguém Fabiano 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 dos teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show Ou onze nove 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 meia meia cinco meia dois nove Ou onze nove um zero zero oito sete três quatro um É pra dançar Dia, noite, noite, dia Esperando ela voltar Na mesa do bar Querendo se acabar Dia, noite, noite, dia Vinte e quatro horas no mar Morrendo de saudade Esperando ela voltar Dói demais Amar e não ser correspondido Negar e não ser atendido Investir em um amor bandido Mudem de vida Dói demais Dói demais Amar e não ser correspondido Ligar e não ser atendido Investir em um amor bandido Mudem de vida Parem de chorar Um novo amor você irá encontrar O seu ex não lhe quer Já tem outro alguém Já tem outro alguém E você também Deve encontrar Mudem de vida Parem de chorar Chorar por alguém que não quer lhe amar É só tristeza Com toda certeza Pode acreditar Não vale a pena Não vale a pena Parir de chorar Não vale a pena Parir de chorar Mude de vida Vai amar Alguém que queira ser feliz Saia dessa solidão Não vale a pena Ficar a chorar Não vale a pena Ficar a chorar Por quem não lhe quer Não vale a pena Parir de chorar Não vale a pena Parir de chorar Não vale a pena Mude de vida Vai amar Alguém que queira ser feliz Saia dessa solidão Não vale a pena Ficar a chorar Não vale a pena Ficar a chorar Por quem não lhe quer Ficar a chorar Não vale a pena Ficar a chorar Não vale a pena 7341 É pra dançar Ela me jogou na rua Ela me jogou na rua E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua É noite de garoa É noite de sereno Aqui fora tá chovendo Aqui fora tá chovendo Aqui fora tá chovendo E diz Não sabe de nada Diz que não tem nada a ver E aquelas só as mensagens Lá no meu TV Deixadas por você E ainda diz Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Ela me jogou na rua Ela me jogou na rua Ela me jogou na rua E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua É noite de garoa É noite de garoa É noite de sereno Aqui fora tá chovendo, aqui fora tá chovendo Cadê você que não me acorde e diz não saber de nada E diz não saber de nada e que não tem nada a ver E aquelas suas mensagens enviadas no meu PV E diz que não tem nada a ver, e diz que não tem nada a ver E agora aqui tá chovendo, forte aqui na rua E quem me socorre agora, e quem me socorre agora Ela não me quer, e você me deu fora Tá chovendo forte aqui fora, e quem me socorre agora Fabiano, Fabiano dos Teclados É só vaquejada de luxo Contatos para show 11 999-66-5629 Ou 11 91008-7341 É pra dançar